Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a Warm Zone, esse joguinho que eu já joguei muitas vezes no computador e dessa vez estou trazendo pela primeira vez jogando no celular. Eu tava mexendo no celular, falei, mano, vou achar um joguinho maneirão. E achei esse jogo e vi que ele é um dos jogos mais baixados de celular, velho, que isso? E é muito maneirão porque tem como a gente personalizar a nossa minhoca de muitos jeitos maneirões, colocando carinhas, as cores, as peles, dá pra mudar muita coisa. E também dá pra escolher muita coisa também no mapa, como o tipo de comida, dá pra escolher se é comida, se é umas carinhas maneironas ou se é massa. Eu vou colocar massa porque é o jeito que eu mais gosto. E os fundos dá pra escolher a cor do fundo. Eu vou colocar preto porque é mais maneirão e beleza. E mano, agora eu vou personalizar a cor da minha minhoca. Olha, eu tô com essa carinha maneirona que eu comprei ela, mas eu quero colocar essa carinha de brava aqui. E esse sorrisão, caraca, vamos comprar e vamos jogar com a cor vermelha mesmo. Bora dar um play e bora jogar! Beleza, começando aqui a partida. Eu tô bem pequenininho, mas mano, eu vou pegar muita massa, vou eliminar gigantões e vou crescer rapidão. Olha isso, tem poções igual do War Mate, tem várias poções. Tem a poção do Imã, tem a poção do Zoom, tem a poção vezes 5, tem a poção da Velocidade. E as massas são bem parecidas com as massas do Slyther. É uma fusão do jogo Slyther e do War Mate que particularmente eu gostei demais. Caraca, eu tô cheio de poção, vou pegando todas as massas e vamos crescendo pra ficar gigantão. Tem muita poção, velho. E eu tô com a poção vezes 5 já com 16 mil pontos de tamanho. Cuidado, coisa que eu vou ir! Mano, jogar no celular é mais difícil que jogar no computador. Eu não jogo muito bem no celular, mas eu vou tentar ficar gigantão e ficar em primeiro lugar. Eu não sei se eu vou conseguir eliminar muitas gigantonas. Pega essa poção, poção do Zoom. Caraca, conseguiu bati! Boiola gigantona e bora pegar a massa dela sem bater e ninguém com a minha minhoca brava vermelhona. Mano, eu tô bem no meio do mapa. Pega aqui e vira, cuidado. Pega aqui, pega aqui. Caraca, mano. E se vocês observarem no mapa, mostra onde morreu as minhocas, velho. Aquele xizinho do mapa é onde as minhocas estão morrendo. Daí a gente olha e corre pra pegar as massas. Caraca, boa gigantesca! Vou pegar toda a massa, cuidado! Pega mais um pouquinho aqui, atravessa, pega! E boa demais, já tô com 29 mil pontos em décimo primeiro lugar. Tá aparecendo meu nome ali, porque nesse jogo a gente tem que logar com o Facebook. Então nem... Não tem como você escolher o teu nome. Vai com o nome do Facebook mesmo. Achei a poção ver assim. Nossa, olha o tamanho dessa gigantesca! Olha o tamanho... Eliminar! Não, eliminei, foi por pouco! Caraca, era pra ter eliminado! Como assim? Nossa, era pra ter eliminado! Caraca, duas vezes eu quase eliminei. Agora, essa daqui será que é o primeiro lugar? Tá muito gigante! Mas eu preciso eliminar ela. Eliminei a gigante do primeiro lugar! Nossa, vamos pegar toda a massa! Vamos pegar toda a massa da gigantesca! Cara, não adianta correr muito, porque eu tô com medo de bater com outra minhoca, porque tá muito perto a visão. Tô com 66 mil pontos! Caraca, eu peguei muita massa! Muita massa mesmo! Eu não sei se era o primeiro lugar, mas ela tava gigantesca! Lá, morreu outra aqui! Sabe aqui, amiguinho! É minha massa! Vou de mais 62 mil pontos! Uma coisa que eu lembrei desse jogo é que a gente não pode ficar correndo muito, cara! Quando a gente corre, a gente perde muita massa! Eu só vou correr nas horas essenciais! Enquanto isso, eu vou ficando bem de boa! Ah! Ué! Ué! A minha aqui é a besta, bateu aqui em mim! Vamos pegando aqui! Essa porção maneirona aqui! Ué! Todo mundo tá batendo em mim! Que engraçado, velho! Pega o porção V5! Cuidado! E pega mais um pouquinho da massa aqui! Ah, não, cara! E é mais massa! Cadê? Vira! Agora que eu tô com o porção V5! Aqui! Nossa, não tem de massa! Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar! E eu vou ficar gigantesco! 83 mil pontos! Tô em oitavo lugar! Uitavo! Quase que eu morri! Agora pega aqui, pega a poção de imã e vamos pegando toda a massa e fica gigantesco! Aproveitando a nossa poção V5! Ó, tô em sétimo lugar com 124 mil pontos! Caraca, velho! Cresci muito rápido, galera! Ó, lembrando que o nome desse jogo é o Warm Zone e ele tá disponível pra computador e pra celular! Eu sempre jogo ele no computador, se você quer ver mais gameplays, tem um monte no canal! Mas, mano, é a primeira vez que eu tô jogando no celular e, sinceramente, parece que eu tô achando mais massa jogar no celular do que no computador! Então, se você quer jogar no celular, é só baixar na Play Store ou na App Store! Correi pra passar aqui e pegar a massa e eu tô com 132 mil pontos! Aqui, um monte de massa... Caraca, eu sempre tinha que tacar a poção V5, ela ajuda demais! Sem ela, a gente cresce muito devagar! Opa! Matei, matei, matei! Matei! E bora pegar a massa! Meu amiguinho, o que você tá vindo aqui? Quer morrer? Morreu! Que engraçado, a minhoca meio besta! Mas aí é perfeito! Quando você tem a poção de imã... Olha lá! Olha lá, ela vai bater! Que engraçado, velho! Que maneirona essa minhoca! Mano, quando eu morrer, se der tempo, se liberar alguma skin... Eu quero comprar uma skin rara, cara! Aquelas skins mais maneironas! Essa daqui é uma skin simples... Mas eu quero comprar aquelas skins das mais maneironas! Olha essa skin! Olha que skin massa! Eu queria essas skins massas aqui! Se eu correr muito, eu perco muita massa! Caraca, não vai dar tempo de usar a poção V5! Ah, não! Não, mano, eu morri! Vou usar dinheiro... Não, como assim? Ah, eu usei dinheiro pra voltar, só que eu não voltei tão grande! Voltei com metade do meu tamanho, caraca! Mas já morreu aqui e eu vou pegar a massa! Ou será que eu devia ter saído e trocado de skin? Vai saber, né? Mas agora eu vou jogar mais um pouquinho aqui com a minha skin... Com a minha skin que não é rara! Pega aqui, pega aqui... Cara, eu esqueço que eu não posso correr muito! Mas o legal desse jogo é correr! Galera, não se esqueça! Deixa o like no vídeo! Desce aqui, deixa o like, ajuda muito o canal! Eu vou postar V5! E se você ainda não é inscrito, por favor, cara, se inscreve no canal! A gente tá com quase 300 mil inscritos! Cadê as minhocas? Cadê as minhocas? Eu tô achando um monte de poção V5! Só não tô achando minhocas! Pra eliminar! Será que vale a pena correr um pouquinho? Aqui, achei! Achei massa! Pega, 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 pega! Boa! Desci um pouquinho porque eu tô com poção V5! Vou me curralar essa... Caraca, pega aqui! Eliminei! Acho que morreu aqui, né? E bora aproveitando a poção V5! Caraca, olha o tanto! Não era pra pegar tudo! Boa! Acabou a poção V5! Beleza! O como perfeito é a poção V5, a poção de zoom e a poção de imã, cara! A poção de imã também é muito perfeita! Correu o Bessona aqui! A gente pega toda a massa dela! Vamos partir lá pro meio! Correu pra pegar essa daqui antes que a massa desapareça! Aqui, cara! Caraca, tem uma poção V5 aqui! E... Não, eu morri! Nossa, quase que eu morri! Deixa eu ir pro meio! Ó, já tô em quarto lugar com 222 mil pontos! Caramba, velho! Que muita massa aqui! Aqui, essa poção aqui que mostra onde as biocas tão morrendo, velho! Poção maneirona! Caraca, tô muito grande! Tô em segundo lugar! Tô em segundo lugar já! Meu Deus, caraca! Tô muito chegando! Então morreu outra! Acabou o poção V5! Que pena, velho! Que pena! Ó, 285 mil pontos! Aqui, ó! O poção V5! Correu outra ali! Acena ele e pega! Nossa, tem muita massa! Vai, vai, vai! Esse que acabe! Esse que acabe! 300 mil pontos! Tem outra poção V5 aqui! Pega! Tem mais massa aqui! Caraca, tem muita massa! Já consegui fazer a curvou, velho! Nossa, foi muito pouco! Quase que eu morri! 373 mil pontos! Mano, eu preciso chegar em primeiro lugar! É lá que eu morri outro aqui! Eu preciso muito chegar em primeiro lugar! Caraca, o cara quase que me eliminou! Agora lascou! Acelera! Vou morrer! Que lugar que eu fiquei! Segundo lugar! Mano, deixa! Deixa! Fiquei em segundo lugar com 382 mil pontos! Um peito e level! Caraca, cheguei no level 4! E agora eu quero ver se tem outras skins pra comprar! Olha, dá pra dar upgrade no ímã, na poção! Que legal! E aquelas peles raras? Não tem! Não dá pra comprar! Tá, deixa eu trocar meu rosto! Agora eu vou com esse daqui! E esse daqui! Beleza! Comprei! Vamos voltar! Agora eu quero mudar a minha cor! Mano, verde, vermelho e amarelo! Mas galera, seguinte! Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários! Minhoca colorida! Minhoca colorida! Eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui, eu vou dar um likezão e vou responder se você deixar alguma pergunta nos meus comentários! Beleza? E se você quiser fazer mais perguntas pra mim, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo! Manda mensagem pra mim lá no Instagram que eu tô respondendo todo mundo, tô mandando áudio! Tudo certinho, beleza? Me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo! Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou jogar com a nossa minhoca colorida! Vou comprar outras skins raras, vou descobrir como que consegue aquelas skins raras! Vou jogar de outro jeito, com outra comida, com outro fundo! E mano, vai ser muito maneirão! Então, muito obrigado por assistir e deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações! Valeu e... Tchau! 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 Tchau!